Quando chegar e acordar no sistema lacrimal No mundo pra devorar a luz da manhã Você vai mergulhar nesse sonho de água Com a coragem, disse isso e beijou a garota na boca e foi Foi pra dentro da música que eu vi Pra dentro da sua própria música Quando voltar aqui Vai ter que luzir o sol Vai ter que deitar aqui No chão Vai ter que pensar E o coração não pensa Vai ter que dormir Quando a dor Parecer preta Eu irei De encontrar Uma estrada Perigosa Perigosa Quando a dor O miserável Lá tanto faz Estenderam os seus instrumentos na grade da casa E falam da glória E falam da glória Do ritmo da luz Variável do sol Eu irei Cientistas da música Eu sei Os novos cientistas da música Quando a dor Não iria estar Por me ser P Jacinto Polícia Pl quieres E virei Di incontrar Nela strada Perigosa Quando adorbatte Quando a lui sbatte Quando adorbatte Quando a lui sbatte Quando a lui sbatte Quando a lui sbatte Sfântale